Trabalha em quem? Faz o que da vida? Desempregado. Desempregado? E ele levanta pra falar, né? É um desempregado orgulhoso. Tá desempregado, tu mamães? Recebendo auxílio, né, o vadio? Puta que bosta, né? E o pessoal da mesa agora tá sabendo que ele tá desempregado, né? Quem que vai rachar a conta agora? O Marcos pediu dois baldinhos. Puta que pariu. É o que mais bebe é o março. Meu Deus! Tá solteiro faz quanto tempo, Marcião? Oi? Seis meses? Tava casado, Marcião? Tava? O que aconteceu que você parou? Pandemia? Ué, você casou com o vírus? Eu adoro saber da vida. Eu sou aquela tia fofoqueira. Sabe a tia fofoqueira? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu, Marquão? Marquão, o que aconteceu? Você parou? O que aconteceu? Foi chifre? Foi chifre? Foi chifre? Foi chifre? Mais ou menos? Ué! O que que é um chifre mais ou menos? O que que é um chifre mais ou menos? A mulher chupou a minha rola? A mulher chupou só a minha rola? A mulher chupou só a minha rola? Não, pergunto isso, cara. Porque assim, ó. Eu já vi coisa, cara. Eu já vivi muita coisa. Agora você tá solteiro, vai começar a aparecer umas coisas pra tu. Qual que é o detalhe? Eu vou ensinar pros caras aqui. Você fica no bar até a reba ir embora. Sempre sobra alguma coisa, senhoras e senhores. Se não sobra ninguém, tem auxiliado cozinha. Garçonete. Já comi muito essa turma. É legal. Eu comi muito auxiliado cozinha. Lá em casa elas levavam croquete de aipim. Porra é do caralho, bicho. Sempre sobra. Isso é uma história real. Juro, nunca contei uma história real. Preste atenção. Fui fazer um show em Praia de Leste. Meu Deus! Faz é tempo isso, essa história. Faz é tempo, pelo amor de Deus. Não grava essa parte, não. É legal. Aí acabou o show, nós fiquemos doidos. Fiquei no canto do balcão doido. Todo mundo doido. No canto do balcão doido. Todo mundo doido, bebendo doido. E o povo foi indo embora. Foi ficando só uma bagaceira. E aí, tem uma mina muito doida. Uma grandona. Eu sempre gostei das gordinhas. Grande, doida. A bicha é doida, doida. Fumando, doida. Ih, doida. Que dinheiro é a bebida? Doida, doida. Aí chegou perto de mim e falou, tá fazendo o quê? Aí eu falei, tô bebendo. Ela falou, posso pagar uma pra tua? Eu falei, paga que nós bebe. Pagou. Falei, caralho, pagou. Aí nós fiquemos bebendo. Ela falou, tá fazendo o quê? Tá afim de namorar? Eu falei, tô. Ela falou, vamos meter. Marcão. Quando a esmola for demais, o santo tem que desconfiar. Ela falou, tá chamando pra transar. Ela falou, sim, tem coragem. Eu falei, minha filha, vamos embora. Quem dispensa corpo é o IML. Pau no cu do gato. Ela falou, vamos continuar pro motel. Não, no carro. Ela apagou a cerveja, me chamou pra meter. Botou no carro dela e fumo. Oxente, vamos embora aqui, se foda. Conferei se era mulher direitinho. Era. Pra garantir, porque eu já me envolvi nas encrencas. Pra garantir. Fumo. Marcão do céu. Entremos no motel. Juro pra vocês. Essa mulher me deitou na cama e tirou, arrancando minha roupa na coisa. Arrancou roupa, derrubou boné. Arrancou camisa. Me deixou doidinho. Nu, nu, nu. E ela de roupa. Eu achei estranho. Ela de roupa. E ela me jogou em cima da cama e dá pra chupar a pica. Chupando pica, chupando pica. Chupando pomba, chupando pomba, chupando pomba. Arrancou minha fimose. E ela chupando pomba. Não, sabe a mulher quando chupa? Digo com força. Digo. Eu falei, minha filha, deixa eu chupar mais forte e o lençol da cama entra no cu. Vamos devagar. A bicha é doida. Sabe, a maldoida. E eu nu. E ela de roupa, Marcão. Eu falei, que putaria da porra é essa? Mas eu curti no fundo. E eu lá deitado aqui, eu relaxado. parecia uma lagartixa. E ela flab, flab, flab. Uma hora, Marcão. Marcão, ela parou. Imagine a cena. Eu deitado aqui, parecendo uma lagartixa. As perninhas abertas. Marcão. Ela me pegou de mão trocada assim, sabe, nas pernas assim, ó. Pegou de mão trocada assim, nas pernas. Pelo jeito, isso foi só comigo que aconteceu. Segura! Segura! Ela me pegou assim, de mão trocada. Olha, senhoras e senhores. E virou. Aqui, ó. E eu... Essa senhora tem uma habilidade de virar gente. Sabe? Uma habilidade de quem já limpou frango. Sabe limpar frango? Já limpou frango, caipira? Já limpou frango? Você põe o frango na água quente e... Ela me virou e eu caí na cama, de costa, aqui, tipo... Eu falei, moço! Pra que isso? Marcão. Ela falou, relaxe. Eu falei, mas não tem como relaxar de costa. Marcão? Ela fez uma pinça com esses dois dedos. Aqui, esses dois dedos aqui, ó. E fez assim, ó. E no meu pensamento, eu já imaginando o que ia acontecer. Eu falei, moço! Por que que você tá de roupa? Eu sei que ela abriu minha bundinha assim, ó. Abriu assim, Marcão, aqui, ó. Abriu e segurou, e eu aqui. Falei, moço, não faça isso, não. Ela lambeu, Marcão! Lambeu minha bundinha! Marcão? Eu tinha um problema nas costas. Mas na primeira lambida, travou. Fiz... Agora, Marcão, me pergunta se foi ruim. Foi ótimo! Agora, Marcão, me pergunta se foi ruim. Eu não vou deixar isso. E porque, na verdade, eu não posso ver. Eu quero falar, não vou deixar isso. E aí, eu quero falar, eu vou deixar isso. E aí, 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 então nós vamos falar.